O tempo estava redimido, o tempo voltava a ter propósito por ser o meio de realizar o desejo. As árvores lá fora chegaram mais perto, as urtigas acariciaram as pequenas vidraças, escurecendo o quarto que ondulava graças ao movimento da luz filtrada. Uma chuva mais forte soou no telhado, depois amainou. Júli chorava. Ele se perguntou, repetindo o que fizeram muitas vezes antes, como alguma coisa tão simples podia ser permitida, como tinham autorização para desfrutar daquilo, como o mundo podia ter conhecido tal experiência e continuar a ser o que era. Eu li A Criança no Tempo. O livro A Criança no Tempo foi escrito por Ian McEwan e publicado na Inglaterra em 1987. Conta a história do Stephen, um autor de livros infantis, bem sucedido, casado com uma filhinha de três anos de idade e uma vida bastante pacata. Até que um dia, a filha do Stephen desaparece em um supermercado, some sem deixar vestígios, provavelmente roubada, raptada. A gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. E o Stephen se torna o pai de uma criança invisível, como nos diz o narrador dessa história. O livro vai tratar das consequências dessa tragédia. Se eu tivesse que definir o tema dessa obra em uma única palavra, seria a ruptura. Tudo muda depois de um trauma, né? A nossa vida, o nosso futuro. Na verdade, esse livro sugere que uma ruptura muito violenta é capaz de mudar o próprio tempo ou a nossa percepção do tempo. E agora, garotas e garotos, preparem-se porque essa resenha vai ficar muito estranha. Quando a nossa vida vai bem, as coisas vão bem, nós temos uma ilusão de estabilidade. O tempo é regular, linear, corre do passado para o futuro sem maiores complicações. Mas quando nós temos um trauma, a nossa noção de tempo é bagunçada. Um minuto parece uma hora, uma lembrança antiga parece recente. E nós criamos uma consciência muito contundente das bifurcações do tempo. A cada segundo, o universo se divide em infinitas versões, possibilidades. E nós estamos vivendo a versão errada, a versão do trauma. A nossa vida verdadeira, na qual nada de ruim aconteceu, está transcorrendo longe de nós, em uma outra realidade. Tudo isso é tratado aqui. Só para vocês terem uma ideia, uma das personagens é especialista em física quântica. Algo que eu achei bem interessante é que essa ideia de ruptura do tempo não impacta apenas os personagens, mas a própria escrita do autor. O texto aqui é fragmentado, não linear e muito fluido. O narrador cita acontecimentos do passado, tem insights do futuro, volta para o momento presente. É um livro, inclusive, que exige uma certa atenção, concentração por parte do leitor. Senão a gente acaba perdendo o fio da meada. Mas eu gostei, eu realmente gostei dessa narrativa, desses passeios por diferentes temporalidades. Mas tiveram algumas coisas que me incomodaram em A Criança no Tempo. Esse livro tem muitos núcleos de personagens, tem muita coisa acontecendo. E, na minha opinião, nem todos esses núcleos foram igualmente bem desenvolvidos. Por exemplo, o núcleo central da história, que é o do Steven e da sua esposa, é maravilhoso, é muito bem construído. Todas as passagens do casal me faziam perder o fôlego. Mas, em contrapartida, o núcleo dos pais do Steven é tão esquisito. Só para vocês terem uma ideia, tem um determinado momento aqui em que o Steven volta no tempo. De verdade, ele viaja no tempo para ver uma coisa que aconteceu com seus pais. E, não importa o quanto eu me esforce, eu não consigo achar uma boa justificativa para ter uma viagem no tempo aqui nessa história. Outro ponto é que a narrativa transcorre em um futuro distópico, no qual o governo distribui uma cartilha para os pais, ensinando como eles devem criar os seus filhos. Só que esse futuro distópico é apresentado com tão poucos detalhes, ele é tão próximo ao nosso próprio mundo, que eu tenho dúvidas se ele deveria realmente existir. Enfim, eu aprendi com uma amiga minha, a Nath, do canal Redemunhando, uma nova forma de classificar livros, então eu vou usá-la aqui para vocês. Esse é um livro ok, ok, ok quase bom, ou ok poderia ser melhor. Mas tem coisas bem bacanas, né? Eu vou citar para vocês a minha parte favorita, que é o capítulo no qual a menininha desaparece, né? A filha do protagonista. É maravilhoso, é totalmente desconcertante. Eu acho que só por essa passagem já vale a pena a leitura do livro. Esse foi o terceiro livro do McEwan que eu li, eu já li o Reparação, que eu acho uma obra-prima, e o Enclausurado, que é muito divertido, tem resenha aqui no canal, eu vou deixar no box de descrição. Se vocês já leram algum livro desse escritor inglês, se vocês também acham que ele deveria ganhar o Nobel de Literatura, escreva aqui nos comentários, me contem como é que foi a experiência de vocês com Yama e Kewan. Grande beijo para todo mundo, e até a próxima!